Olá, eu sou Karorosukun-sensei, eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a metodologia de ensino do Projeto Japão. O Projeto Japão é um livro que segue uma sequência lógica do início ao fim, seguindo a metodologia de ensino do JLPT. O que seria a metodologia de ensino do JLPT? Porque temos a prova de proeficiência, que ela é dividida em cinco níveis, do nível 5, que é o mais básico, até o nível 1, que é o mais difícil. Essa divisão é feita baseada da mesma forma que você aprenderia japonês caso estivesse morando no Japão, caso você fosse uma criança estudando em uma escola japonesa. No Japão, eles utilizam 2.186 kanjis. Esses 2.186 kanjis, eles são divididos entre a primeira série do ensino e até o terceirão. Então, a cada ano, os japoneses aprendem uma certa quantidade de kanjis. Baseado nisso, o JLPT teria esses 2.136 kanjis, começando com o nível 5 e indo até o nível 1, onde você completaria os 2.136 kanjis. O nível 5 do JLPT, ele tem os 100 kanjis, os primeiros 100 kanjis mais utilizados. Lembrando que esses 100 kanjis, eles podem se combinar entre si, utilizando dois kanjis para formar uma palavra. E eles podem ter mais do que um significado. E junto a isso, também aprendemos todas as regras gramaticais, partículas, presente, passado. Não tem futuro. É, no japonês não tem a forma de futuro. E é muito mais simples do que o inglês e muito mais simples do que o português. Onde nós teríamos mais de 46 formas de conjugar um verbo. O português no japonês, a gente vai estar conjugando aí, presente, passado e forma negativa. E acabou, tipo, é isso. E dando seguimento, neste livro do JLPT em 5, temos aproximadamente 800 palavras diferentes de vocabulário. Vai ter um pouquinho mais, se eu não me engano, porque eu adicionei algumas palavras extras. É importante que você não caia no bait de cursos online que dizem, ah, aprenda japonês com animes. Porque não dá. É uma coisa que é quase impossível. E eu vou estar explicando aqui nesse vídeo o porquê. O vocabulário dos animes, ele não é utilizado na vida real. Porque ele é um vocabulário muito... informal e um pouco esdruxo. Seria o equivalente a comparar o nosso português falado com uma música de funk. Não tem nada a ver, tá? É que na ió. Então, o vocabulário de anime, ele é legal pra você assistir anime, pra você ver umas séries. Pra você aprender uma ou outra palavra, porque a palavra ainda tem o mesmo significado. Você vai estar conseguindo gravar alguma coisa. É útil pra treinar o ouvido e tudo mais. Porém, você não vai utilizar ele na vida real. Porque ele é extremamente mal educado. Se você utilizar isso, você pode, sei lá, perder seu emprego. As pessoas vão olhar esquisito pra você. Então, vocabulário de anime dá método. Com algumas ressalvas que existem em alguns raros animes que realmente tem um vocabulário, assim, bem, bem educado. Mas a sua grande maioria não vai ter dificuldade em relação ao vocabulário de anime. Seria que a maioria dos animes que você assiste, ou eles têm uma interpretação daquilo que foi falado, ou possuem uma tradução errada, ou, pior ainda, é a tradução da tradução. Então, alguém pegou um anime que foi traduzido do japonês para o inglês, e depois traduziu esse inglês para português. O motivo no Projeto Japão é ensinado exatamente o significado da palavra, e as frases são traduzidas de uma forma mais literal possível. Então, eu vou estar aqui ensinando a sempre traduzir a palavra, você vai entender, você vai saber o que significa a palavra, você vai saber formular a frase, você vai saber traduzir a frase, e você vai saber dar um contexto para essa frase. Diferente do idioma português, a forma com que a frase é escrita, por exemplo, Amanhã eu vou até aquela árvore. No japonês, nós falaremos algo como Árvore amanhã irei até Fica uma coisa assim, sem nexo, a forma com que eles escrevem é bem diferente da nossa. E mesmo assim, eu ainda digo para você que é muito mais fácil você aprender japonês, do que você estar aprendendo inglês. Porque o japonês, ele é um idioma, de certa forma, bem mais simples, E, entretanto, tem muita coisa para se decorar. Por esse motivo, que é muito complexo, se você tem uma noção do japonês, você vai conseguir captar frases em anime, e você vai conseguir associar aquela frase, talvez com o seu significado, caso você não saiba ela ainda. Mas, para chegar neste ponto, você precisa ter uma bela de uma noção de japonês. Porque, senão, é impossível. E você ainda acaba aprendendo coisas erradas, devido à legenda ou ser uma adaptação, ou ser a tradução da tradução. Como eu expliquei para vocês antes, às vezes a pessoa vai falar uma frase, seja no anime ou numa série, ou num vídeo do YouTube que esteja traduzido, e essa frase, ela, na verdade, vai ser a segunda ou a terceira fala do que ele está falando. Então, ela vai vir completamente fora de contexto para você. Então, caso você não tenha um discernimento para saber, ah, essa palavra, essa daqui, essa aqui, essa aqui, você não vai fazer a menor ideia do que a tradução que está na legenda, como o que está sendo falado. Elas não vão bater. Se fosse assim, qualquer um que assistisse os mil episódios de One Piece já estaria completamente fluente em japonês, e nós sabemos que não é isso que acontece na vida real. Para aprender o idioma japonês, ele vai requerer um pouco de empenho e dedicação. Os outros livros que existem para estudar japonês no momento, eles são de inglês e japonês. E eles foram feitos em uma situação que é bem diferente do que nós, que somos de fora, gostaríamos de ter para aprender o idioma. Eles já começam a partir do pressuposto que você já sabe o hiragana, você já sabe o katakana, você já sabe muito sobre as partículas, só que de onde você vai tirar esse conhecimento? Simplesmente, não tem. Eles já passam do pressuposto que, por exemplo, ah, você é um imigrante, daí você foi para o Japão, você já aprendeu o hiragana, você já está convivendo naquele ambiente, está vendo cores em japonês, e, naquele contexto, você consegue absorver o conteúdo daquele livro junto a um professor. E, geralmente, esse professor é alguém que é um japonês nativo, o que dá mais uma barreira entre você e ele para explicar o japonês. Eles tentam explicar da mesma forma que você explicaria para uma criança que não sabe o idioma. Então, dessa forma, vai ser bem forçado e bem difícil de você aprender o idioma. E não é isso que nós queremos. E o Projeto Japão foi feito pensando nisso, vindo do passo a passo, bem devagar, passo a passo a passo a passo, aprendendo tudo o que precisa ser aprendido no idioma antes de nós iniciarmos, de fato, a nossa jornada para estar aprendendo todo o restante. O ponto importante é o fato de estar seguindo uma sequência. Não vai ser aquele negócio de, ah, vamos aprender eu, você, eles, elas, agora, do nada, vamos aprender como se comportar em um restaurante, agora, vamos aprender palavras que a gente vai usar, ah, eu vou usar essas palavras aqui no mercado. Não, você vai realmente aprender o japonês da forma que um japonês estaria aprendendo japonês. Desde o básico, que é começar com o alfabeto do hiragana, do katakana, e depois nós vamos partir para o kanji. Uma das maiores dificuldades que temos no kanji é que as pessoas tendem a pensar, meu Deus, são muitos símbolos, é impossível de decorar tudo isso. Só que tem um detalhe. Esses kanjis, eles vão estar divididos em quatro grupos que vão estar descritos no livro. Esses quatro grupos, eles se dividem de forma que você vai conseguir entender cada tipo de kanji, saber identificar cada tipo, e saber, talvez, o significado de um kanji que você não saiba, baseado nesses quatro tipos. Por exemplo, temos o kanji de hito. Hito significaria pessoa. Se nós pegamos o kanji de pessoa, que ele vai aparecer aqui na tela para vocês, ele tem exatamente este formato, ele se assemelha a um ser humano de pé, só que sem a parte da cabeça. E temos o kanji de árvore. O kanji de árvore, ele se parece muito com o desenho de uma árvore, até fácil aqui de fazer ele com a mão. E se nós temos o kanji de árvore com o kanji de pessoa junto, temos aqui a pessoa e aqui temos o kanji de árvore. A pessoa está encostada na árvore, logo ela está descansando. Esse seria o kanji de Yasu-mu. Então, os kanjis, eles são formados por 214 radicais. Seriam como se fossem peças de lebo. Com essas peças, você consegue construir os outros kanjis. Nesse ponto aqui, no livro do JLPT-N5, nós não vamos estar entrando muito a fundo no quesito de radicais, porque estes radicais, eles vão entrar no livro do JLPT-N3, onde temos muitos kanjis e nós temos que aprender os radicais para estar conseguindo formar eles com tranquilidade. Já os kanjis mais básicos, que nós vamos aprender no JLPT-N5, alguns deles já são radical. Então, não há necessidade de nós aprendermos os radicais ainda. Até porque seria muita coisa para decorar de uma vez só. Então, seguindo na sequência, nós vamos ir desde o kanji mais básico até o kanji mais complexo do JLPT-N5, passando um a um, e ainda durante as aulas, nós vamos nos utilizar de aplicativo que vai te ajudar a memorizar esses kanjis. diferentes, diferente do que nós fazíamos antigamente, que teria e seria, ah, você vai pegar esse kanji, vai pegar um caderno e você vai escrever ele 500 vezes até ele entrar na sua cabeça. Não! Esse tipo de coisa nós não vamos fazer. Vamos apresentar uma metodologia muito mais fácil para você estar conseguindo memorizar esse kanji de forma simples. Você vai gravar assim, ó. Não pule nenhuma página do livro, pois cada página seguinte vai depender da página anterior. Então, sempre que tiver alguma dúvida, você vai voltar na página anterior, vai consultar e depois você vai seguir para a página seguinte. É muito importante que você não siga para a próxima página sem ter o conhecimento da página anterior. Diz na psicologia que o ser humano demora em torno de 10 repetições para estar gravando uma nova palavra. Pensando nisso, no livro do Projeto Japão, nós tentamos fazer a repetição da palavra com o máximo de vezes possível e de forma sutil. Elas vão levemente se repetindo ao decorrer das páginas conforme nós montamos frases e pedimos para que você faça a tradução das frases. E o outro ponto do Projeto Japão é que é um treinamento intenso para o JLPT-N5, que é a prova de proeficiência japonês que qualquer um que almeje morar no Japão, estudar no Japão, precisa ter este certificado. Certificado aqui que é emitido e assinado diretamente pelo Japão comprovando que você tem o conhecimento de japonês. E você vai utilizar ele para que o JLPT-N5? O JLPT-N5 vai conseguir tirar o visto de estudante para estar estudando no Japão e trabalhando meio período e posteriormente estar conseguindo os outros certificados, que seriam do 4 ao 1. Não necessariamente precisando conseguir a ordem, você pode aprender todo o conteúdo do nível 4 e partir direto para a prova do nível 3, que já te possibilitaria estar fazendo o curso técnico e algumas faculdades. Após o Projeto Japão te dar toda uma base de vocabulário, gramática, partículas, ele vai estar partindo para os exercícios que possuem o mesmo formato que é cobrado na prova de proeficiência. Então você continua aprendendo as palavras novas página a página, mas em conjunto você também recebe exercícios que vão ser cobrados na prova de proeficiência. E com isso você vai estar muito preparado. E esse é um livro que ele evolui junto com você. Ele começa todo em português e vai indo passo a passo substituindo as palavras que nós já estamos acostumados a ler no livro para palavras em japonês. Até que aproximadamente pela página 170 você vai ter o livro 100% em japonês. Você vai estar conseguindo ler tudo o que está ali, você vai estar entendendo tudo o que está ali. E aos pouquinhos a gente vai incrementando o seu vocabulário, que vai sendo complementado com as videoaulas. Lembrando que este livro também foi desenvolvido para você ter aulas presenciais, ou aulas online, ou ter as videoaulas. Então ele vai da sua escolha. Caso você queira estar tendo aulas presenciais comigo na escola ou aulas online, você pode estar entrando em contato aqui pelo link do WhatsApp e no Instagram. O Japão veio para revolucionar a forma com que você vai aprender japonês. te dando um livro completo, feito com muito amor, carinho e dedicação, te passando o melhor conteúdo possível e te preparando para a prova de proeficiência, que se o seu sonho é estudar no Japão, é trabalhar no Japão, o seu caminho começa aqui. Agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco do livro para vocês entenderem melhor como que é a metodologia. Aqui temos o livro do Projeto Japão. Então, como eu estava informando vocês, passando aqui, aqui temos o nosso sumário. Pelo próprio sumário, você percebe aqui que ele começa todo em português e aos poucos ele vai sendo substituído por palavras em hiragana. O livro, ele começa na página 19. Aqui na página 18, você vai ter acesso ao link de todas as nossas redes sociais e o WhatsApp para entrar em contato. E aqui temos, finalmente, a introdução ao hiragana. Então, o primeiro passo do japonês é estar ensinando para vocês o alfabeto do hiragana, que ele vai constar todos os sons da língua japonesa. Então, todas as palavras que você vai aprender vão ser pronunciadas com o hiragana. Independente se a sua escrita for em hiragana ou em kanji do livro, estão grifadas em amarelo e ou vermelho. Então, fica muito mais fácil de você estar fazendo uma revisão porque você vai conseguir voltar e você já vai bater o olho nas partes importantes e vai ser muito mais fácil de você se localizar aqui no livro. Chegando aqui na página 21, todas essas letras vão ser ensinadas uma a uma em vídeo e também vamos utilizar o aplicativo para reforçar e decorar cada uma delas de forma muito fácil e simples. Então, aqui temos espaço para treinar todas as letras do hiragana. e logo em seguida vamos fazer a mesma coisa só que com o alfabeto do katakana. O alfabeto do katakana ele não é tão utilizado quanto o hiragana porque ele foi apenas feito para palavras estrangeiras. Então, aqui nós vamos ter o alfabeto do katakana e uma coisa interessante do katakana é que ele foi retirado de partes de kanjis. Então, todas essas letras aqui foram tiradas de algum kanji e são utilizadas como letras do katakana. Para nós, estrangeiros, isso não faz muita diferença porque isso aqui era simples para os japoneses aprenderem pois eles já dominavam o kanji. Então, quando eles fizeram o katakana foi uma coisa simples de aprender mas para você que é brasileiro você vai ter que estar aprendendo os dois alfabetos. Aqui na página do kanji nós vamos ter a informação dele completa em português vamos ter a forma com que ele e vamos ter aqui nesta parte um local para você praticar a escrita. Posteriormente se você conjugar necessário você pode estar fazendo no seu caderno também para reforçar. porém nós estaremos fazendo isto aqui no aplicativo que vai reforçar o seu aprendizado de kanji. Repare também que o livro ele evolui junto com você. Então, aqui nós temos uma grande parte em português mas conforme que o kanji dilua ainda temos aqui bastante informação mas conforme nós vamos evoluindo com o livro repare que as partes em português elas vão sendo substituídos por japonês aqui nós já temos o espaço para você estar traduzindo as frases e aqui o espaço sempre para você estar praticando e mais para frente nós vamos cada vez mais reduzindo esta quantidade de português substituindo tudo por apenas japonês elevando a dificuldade do livro aos poucos junto com a sua evolução então o livro ele não é sempre o mesmo ele sempre está evoluindo junto com você aqui nós já temos exercícios no formato que são cobrados na prova de proficiência do JLPT e esses exercícios vão aos poucos sendo trocados por outros tipos de exercícios que também são cobrados aqui nós temos para você completar a frase além de estar fazendo a tradução dela no final do livro do projeto Japão onde na página 487 você vai ter um simulado da prova do JLPT N5 seguindo o mesmo padrão o mais atualizado possível da prova e na página 499 nós temos a última página da prova porém a prova não se encerra aqui você terá a parte auditiva sendo 100% feita em vídeo este é o nosso produto que seria o livro do projeto Japão qualquer dúvida que você tiver pode estar perguntando aqui nos comentários ou estar entrando em contato via whatsapp ou e-mail para a gente lembrar de sempre estar entrando em contato pelos nossos canais oficiais nós temos o e-mail projetojapão dream ou gmail.com temos o instagram oficial que é projeto japão dream e temos a página oficial do facebook que também é projeto japão dream o livro também está disponível nas livrarias catarinense e também em livrarias curitiba muito obrigado por acompanhar até aqui qualquer dúvida deixe nos comentários e vamos estar respondendo vocês mata né o que o que o que o o